E na minha mão tá a garrafa colorida que abusa Desa até o chão, no baile bem louca Pode vir jogar na bunda na minha frente Menina safada, pode vir jogar Fica ele tá falando no final Tô enjoado, tá querendo me fumar só do meu baseado Tô enjoado, e ela tá querendo me sentar só do meu lado Tá querendo me fumar só do meu baseado Tô enjoado, e ela tá querendo me sentar só do meu lado Tá querendo me fumar só do meu baseado Tá falando que TKL é muito enjoado Com a minha tropa de cá importado, a bitch se envolve querendo lazer Hoje ela quer vir pra cá, porque hoje eu tenho money e muito poder Querendo money e a bitch se envolve Querendo realça a luz Hoje eu só quero aproveitar E ver seu corpo nu Tô enjoado, e ela tá querendo me sentar só do meu lado Tá querendo me fumar só do meu baseado Tá falando que TKL é muito enjoado TKL é muito enjoado, e ela tá querendo me sentar só do meu baseado E ela quer brincar na minha voz pra mim ver Menina que eu tô falando que eu já tô bem E ela tá querendo vir pra base pra sentar Menina que eu já te falei que hoje eu tô zen E ela quer fuder Menina é um lugar que tu não vai aguentar Quero ver você só vir Só pra chapar Quero ver você vir Só pra furgar E ela tá querendo vir pra base pra sentar Menina que eu tô falando então vem pra cá E ela tá querendo vir pra base pra fuder Menina que eu tô falando que eu quero você Então desce e sobe Vem menina que eu sei que alucina E ela tá querendo vir Toma minha coterina Toma do meu whisky E fuma do skunk E eu já tô sabendo que Você gosta na branca Bebe o e ao selo Enquanto mexe essa bunda Pode balançar a vontade Que eu sei que tua onda é muito profunda De jet na vila com meu doze mola Refletindo tudo inveja que tem Eu sei que tem muito recalcado do lado Que não quer me ver bem Mas hoje eu vou além Tu com as de cem Eu tô com as de cem Ela quer brotar na minha base pra me ver Menina que eu tô falando que eu já tô bem Ela quer brotar na minha base pra sentar Menina que eu já te falei que hoje eu tô zen Ela quer fuder menina louca Tu não vai aguentar Eu quero ver você só me enxapar Eu quero ver você só me enxapar